Olha, meus amigos, eu vou comemorar bastante, né, se o nosso querido Rio de Janeiro conseguir se livrar de uma vez por todas de toda essa administração catastrófica desse tal de paz, tá? O presidente Bolsonaro chega hoje, ele vai concentrar todos os seus esforços no candidato do PL, o Ramagem, pessoa íntegra, honesta, vai chegar lá com toda certeza, isso aí vai ser muito legal, vou passar esses detalhes, vai ser outra derrota de Inácio, o Eduardo Paes não é do PT, ele é do PSD e vai ser uma derrota com sabor muito bom para a direita, para o Inácio, porque vai ser a derrota do Kassab, vai ser a derrota do Pacheco e automaticamente também de Inácio, eu vou contar todos os detalhes. Aqui, nós vamos passar a mostrar aqui para vocês, a imprensa está numa situação tão difícil que eles já estão se rendendo ao Marçal, hein? A jornalista Fabíola, uma das mais militantes dentro da Folha, dentro da Folha, falou ali que o Marçal de todos os candidatos era o único que ela não conseguia de jeito nenhum preparar armadilhas. Mas olha como que está essa imprensa, está impossível, né? Estão tentando fazer de tudo para colocar o candidato ideal deles para ver se o Cascai continua, né? Se o Cascai continua. Não está dando nada certo, estão numa situação pavorosa. Há uma virada realmente muito grande, o Marçal chegou, chegando, principalmente nessa reta final, os institutos de pesquisa vão ter que mentir bem menos, porque já está logo aí, né? No domingo, é a eleição e o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Com todos esses resultados que a gente sabe, manipulatórios de toda a eleição. É fato. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, meus amigos, o nosso candidato aqui, apoiado pelo presidente Bolsonaro, o coronel Fábio Cândido, estava até esses tempos atrás fazendo pesquisa fantasma, partidos do Dória, partidos do Inácio, colocando o candidato deles lá na frente. Veio a Veritar, que é o Instituto de Mais Credibilidade, que fez pesquisa aqui em São José do Rio Preto, já trouxe o candidato do presidente Bolsonaro, ainda tinha colocado ontem, com mais de 30%. Estão tentando fazer de tudo para ver se continua a manipular. O povo brasileiro não está dando nada certo. Nós somos candidato aqui, na nossa cidade, em São José do Rio Preto, o coronel Fábio Cândido, o presidente Bolsonaro, né? O pessoal nos convidou para essa missão. Eu estou muito contente de poder ajudar, principalmente nesse momento tão desafiador que o Brasil passa. Então, você aqui da cidade, né? O nosso número é o 22432. Fiz a campanha de maneira extremamente modesta, porque eu não usei o dinheiro do fundo partidário. Eu recebi, agradeço muito a direção do PL, né? Não é eles que mandam, né? Acredito que seja o TES. É aquele fundão eleitoral. Nenhum centavo eu utilizei, porque eu acho um esculacho, né? Gastar tanta grana, que nem aqui na minha cidade eu estou vendo isso. A gente que é candidato está vendo nitidamente. Tem candidato que montou até comitê para vereador. Isso é um absurdo. É um esculacho, conforme eu falo, esculacho. Candidato a vereador, montar comitê é muita grana. Quem é que banca tudo isso? Quem é que paga tudo isso? Se o cara já está gastando tudo isso antes de entrar, imagina quando entrar. E eu peço aí a chance de vocês, também tem o nosso querido amigo, que faz um trabalho incrível também aqui nas redes sociais, que é o Deicon Silva. O número dele é 2600, pela cidade de São Paulo. Há muitos anos trabalha de maneira intensa, trazendo a verdade, as coisas que de fato acontecem. Você, meu amigo, minha amiga aí de São Paulo, é um grande personagem. Uma pessoa maravilhosa. Fez muito durante todos esses anos, nessa situação difícil que o Brasil está atravessando. É um ótimo candidato para a gente realmente colocar lá, para fazer a diferença a favor de todo mundo. Já começo aqui o vídeo. Olha só. Já trago essa notícia, que ela é sensacional. O presidente Bolsonaro chegou, Rio de Janeiro, Ramagem, no segundo turno. Vai para o segundo turno. E com toda essa campanha de boicote ao PSD, brilhantemente encabeçada pelo Nicolas e pelo Geyer, ajudou muito o Ramagem. Porque muitas pessoas acabam votando em Eduardo Paes sem saber que ele é desse partido. Ele é aquele político que você... Às vezes, fala algo que ele não gosta na cara dele, ele te dá um beijo. O Eduardo Paes é assim. É aquele político malandro. Falo malandro na parte da... Também tem um monte de processo de corrupção por aí. Foi investigado em várias frentes. A gente sabe o jeito que é o judiciário. Mas é aquele político que tenta te cativar de todas as formas. Agora, esse aqui não. Esse aqui é honesto. É íntegro. Não deve nada para ninguém. Entendem agora porque mandaram polícia federal, no começo do ano, fazer busca, apreensão na corramagem? É justamente porque eles sabem que a batata vai assar esse ano para o lado deles. O presidente Bolsonaro chega no Rio de Janeiro para cumprir missão. Já está em Paraty, agora já para o Rio de Janeiro. alavancar a campanha de Alexandre Ramage. Ele vai se esforçar ao máximo para o Rio de Janeiro ficar livre. O que o Rio de Janeiro precisa hoje é realmente um delegado honesto. Da parte honesta. Aquele delegado da Polícia Federal que realmente pensa no povo. Não está interessado em prender velhinhas em tocaias, igual a gente viu. Imagina. A cidade do Rio de Janeiro não tem mais condição de ficar nessa situação. um lugar tão lindo. Mandar um grande beijo para o meu amigo Luizão, para todo mundo que me acompanha aí. Não tem mais condição de vocês viverem assim. São Paulo também é violento, mas o Rio de Janeiro consegue superar. Não tem mais condição. Não tem mais. O crime dominou. Quantas vezes esse homem já foi prefeito, esse tal de paz? Se ele não resolveu antes, é que eu falo sempre de políticos que ficam muito tempo, meus amigos. Se ele não resolveu antes, acha que ele vai resolver agora? Ele pode ser... Aí muitas pessoas às vezes acabam votando nele e tal. Pode ser o cara legal que dá tapinha nas tuas costas. É aquilo que eu falo. O cara aparece de quatro em quatro anos dando tapinha nas tuas costas, uma musiquinha sensação ali e tal. É nisso que eles gastam o teu dinheiro, principalmente em época de campanha. A extensa agenda do presidente Bolsonaro ao lado de Ramagem vise equilibrar a votação diante de um cenário bastante adverso. De acordo com a pesquisa do Coaeste, o atual prefeito lidera com as intenções de voto com 53%. É mentira. É mentira. A gente vai tirar a prova dos 30 aí no domingo. No domingo. Agora com o presidente Bolsonaro essa semana intensamente, o Ramagem vai chegar e vai surpreender. Eu tenho certeza. Como que o Rio de Janeiro vai querer continuar refém desse sujeito? Imagina perder até o Rio de Janeiro e vai perder. Vamos comemorar muito no domingo, hein? Vamos comemorar bastante. Vai ser sensacional. E aqui eu quero Rio de Janeiro, São Paulo. Não tem muitas vezes como falar de um e não falar de outro. Marçal. Não tem como esconder. É a grande sensação. Porque todos os outros candidatos, tirando a Marina Helena, estão desesperados. O Boulos e a Tabata tentando fazer o escudo pra... A Tabata e o Datena tentando fazer o escudo pra Boulos. Já estão até pedindo voto útil. Coloquei aqui. E o Nunes, de uma maneira desesperada. Porque, pra muitos da direita, acredito, pra maioria da direita, não engole ele. O coronel Melo, que é o vice dele, é uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Mas, ele fez muitas coisas no passado ali, junto com o João Dória, que as pessoas não conseguem esquecer. Isso é fato, é evidente. Isso é fato. Né? E estão desesperados. Porque o Marçal... Marçal subiu. Se essa jornalista aqui, pra mim, é um... Depois de... Dentro da Folha. É... Mônica Bregamo, né? Às vezes esquece. Nossa. A Mônica Bregamo, que é a mais militante de todas, eu acredito que vem ela, logo em seguida. Mas, olha o que ela fala do Marçal aqui. Olha só. De perto, cada um deles, né? Aqui do meu lado, estava Pablo Marçal, que não leva nenhum papel. Isso me impressiona bastante. Ele não leva nenhum papel, nenhuma caneta, nenhuma anotação, de verdade. E eles não eram autorizados a entrar com o celular. Do outro lado, estava ali o Guilherme Boulos, muito amparado com papéis, com anotações. De perto, cada um deles. Você viu o que ela fala aqui? O Marçal vai pro debate, ele não leva uma caneta pra anotar nada. Olha só. Tudo que ele fala vem da cabeça dele. Enquanto todos os outros candidatos levam papel, caneta, anotações, pra não esquecer as coisas, ele não leva nem caneta. Nem caneta. Então, tudo que a gente assiste ali nos debates, vem tudo daqui dele, ó. É conhecimento. É conhecimento. Porque a pessoa que consegue falar de bate-pronto, deve ter algum conhecimento ali, que não precisa de script pra ficar falando. Por exemplo, se você tirar o telepronter do Bonner, se você tirar aquela tela do Bonner, tal, sabe aquela... Fica uma tela na frente dele, ele falando tudo, que nem um papagaio de pirata. ele não consegue ficar vinte minutos falando sem ter alguma coisa ali pra poder continuar conversando com as pessoas. Porque ali acostumou tanto, tanto, que não consegue ficar vinte minutos se não tiver ali um script pra ele ficar falando tudo ali, que nem um papagaio de pirata. É realmente diferenciado. Outro jornalista militante da imprensa, jornal O Globo, o tal, acho que é o tal do Pedro Doria, olha o que ele fala aqui do Marçal. Ele faz um jogo que é um jogo muito interessante, que é o seguinte, e quebra as pernas da gente, tá? Eu não acho que eu pessoalmente teria um rendimento melhor do que outros jornalistas colegas meus que tentaram entrevistar o papo. Como é que o Marçal joga? Já vi. Ele entra realmente na cabeça do peão e deixa ele totalmente desconcertado. Esses jornalistas aí, pela primeira vez, pela primeira vez que a gente viu numa eleição pra prefeito, pra prefeito, ficarem totalmente desconcertados. Eles não sabiam como reagir. E falando em imprensa e pessoas que a gente gosta muito, agora escancarou nos últimos dias aí o que a gente tá vendo aí o apoio chegar maciçamente pro Marçal. Olha esse tubarão que a gente conhece e a gente admira muito. É da direita, é conservador. Vocês sabem quem é ele, né? Siqueira Júnior. Redes sociais gigantescas. Tá fazendo aqui o M. Também tá fazendo o M. Ontem eu mostrei pra vocês aqui o pastor Marcos Feliciano, que também saiu em apoio ao Marçal. Olha aqui o Siqueira. Ele fez o Marçal teve vários pontos polêmicos, mas ele fez uma boa campanha. tá colhendo os frutos aí, porque essa galera toda aí tem um poder de influência gigantesco. Gigantesco. Siqueira e tantos outros aí. E a gente vai observar tudo isso no domingo. Acho que não adiantou muito os vídeos do pastor Silas Malafaia não, hein? Não adiantou não. Galera ficou, acho que até mais agredida e é o fato. E a gente espera mesmo, né, meus amigos, que uma pessoa que tenha competência, qualidade, vontade de ajudar as pessoas principalmente nesse processo que a gente está passando aqui de eleição que é a hora da gente dar o troco. O Brasil não tem mais condição de ficar pagando tudo isso em impostos todos os anos e nenhum nenhum, muitas vezes candidato que está hoje pensa no brasileiro referente a esses principais impostos. Olha aqui a diferença nossa. A gasolina no Brasil é 62% imposto. Portugal 23%, que é país de primeiro mundo. No Chile 19%, nos Estados Unidos 7%. É o país do maior imposto do mundo em tudo. Energia quase metade 48% é imposto. Portugal 23%, Chile 19%, nos Estados Unidos 8%. Celular que você compra 40% é imposto. 23% em Portugal 23%, 19% no Chile 7% nos Estados Unidos. No carro, veículo, automóvel 36% aqui no Brasil fora os outros impostos de aqueles impostos estaduais, isso aqui é tudo aqui no federal. 23% Portugal, 19% no Chile, 7% nos Estados Unidos. Cesta básica é 20% do valor da cesta básica em impostos. 23% em Portugal é um pouco mais caro, só aí o Portugal ganhou, mas é um país de primeiro mundo. No Chile eles nem cobram imposto na cesta básica. Nos Estados Unidos 7%. É um absurdo o preço que a gente paga aqui nas coisas. Parece que é país de primeiro, parece que a gente mora na Suíça tendo o pior serviço público do mundo. Mas essa aqui da gasolina é de lascar, a gasolina é toda nossa, 62% é imposto, Estados Unidos 7%, quem que aguenta viver assim? Por isso que nós temos que ter a consciência em votar em candidatos que vai acabar com tudo isso. Não aumentar ainda mais aquilo que a gente paga de maneira suada e absurda. Para terminar aqui meus amigos, só para a gente não esquecer, anota o nosso número 22432, você aqui de São José do Rio Preto, passa para os amigos, para as pessoas próximas, porque a gente não tem recurso utilizando, não estamos utilizando recursos para poder fazer essa campanha gigantesca, milionária. É modesto, mas a gente vai trabalhar muito, pode ter certeza. Pode ter certeza que eu vou honrar o seu voto, tá bom? Nosso número 22432. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui.